Hoje eu joguei um hobbie onde eu sou um cubo, porém eu preciso passar muitas fases pra desbloquear novas áreas do mapa. Será que eu vou conseguir? Comenta aí, vamos lá! Eu só acho que eu tô um pouco tombada pro lado, mas tudo bem porque temos aqui o início simples. Então vamos lá jogar o jogo que é um hobbie, porém eu sou um cubo! Ok, vamos lá, parece fácil esse hobbie aqui porque afinal o que tem diferença? Eu sou só um cubo! O que tem demais de ser um cubo? Não pode ser tão difícil assim. Então vamos lá, o que é isso? Tem um escorregador lá. E por que eu não tô indo? Ah tá, eu esqueci que eu tenho pulo duplo, ok. Eu já passei o tutorial? Então talvez eu saiba passar, mas não é garantido assim porque... Eita, socorro, eu tô rodando! Tá, ok, isso aqui não é de adivinhar, né? Imagina se é aquelas plataformas de adivinhar. Nossa, eu tô amando, eu tô deslizando assim muito de boas. Vamos passando aqui. Ai, amei esse hobbie, gente, muito colorido. Eita, eu acho que esse negócio mata, né? Eu não sei, eu não sei. Tá, e essa fase aqui... Eita misericórdia! É a fase simples, então ela deve ser considerada, tipo, a fase mais fácil pras pessoas que são nobres no jogo ainda, como eu. Vamos subir a escada como um cubo. Eu não sabia que isso era possível, mas pelo visto é. É muito bom, tá sendo muito satisfatório ser um cubo, gente. Assim, nunca imaginei que eu seria um cubo, assim, fazendo parkour... Eu tive a minha primeira morte, mas como eu estava falando, eu nunca imaginei ser um cubo. E agora eu estou gostando de ser um cubo. Então, se você quer ser um cubo também, deixa o like. Vamos lá. Eita, uma plataforma, um elevador. Vamos subir, então. Eu já estou na fase 12. Ok, cadê? Ah, aqui tem mais um. Nossa, eu quero ir muito nessas escorregas, gente. Olha só, parece muito legal. Gente, dá pra se tacar? Eita, ah, eu vou me tacar, porque essa vai me dar louca. Ok, vamos lá. No último bagulhinho. No último veredinho. Não, não. Calma, 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 calma. Estou indo rápido demais. Eu não posso ir rápido demais. Aqui. E foi. Vamos lá. Como é, eu senti um buraco aqui? Eu não tinha visto esse buraco, não, gente. Poxa, que sordo. Ai, meu Deus do céu, que susto. Eu girei que eu tinha caído pra fora, mas tá tudo bem. Agora. Ai. Pulo duplo. Pulinho, pulinho, pulo duplo. Pulinho. Aê. Que isso, gente? Do nada ficou amarelo tudo? Ok. Eu acho que vai ficar um pouco mais difícil a partir de agora. Mas, como eu sou um grande cubo, assim, gente, um cubo muito parkureiro, eu vou passar isso aqui rapidinho. Vocês vão ver. Que isso? Tem um botão aqui. O que acontece se eu pisar em cima? Fiquei rápida. Fiquei rápida. Bora que bora. Aqui mais um checkpoint. E vamos lá, galera, que eu quero passar isso aqui e desbloquear novas fases. Nossa. Quase, quase. Nossa, agora eu reparei que a plataforma tava se mexendo. Meu Deus. O que é que é só desviar das colunas? Ih, vamos desviando das colunas. Eita, aqui é um pouco mais complicado, né? Porque não é uma coluna qualquer. É uma coluna de veneninho. Mas era impossível para Natacha Panda Cubo. Cubo mágico. Gente, vocês gostam de cubo mágico? Assim, eu já tive, já tentei montar. Mas todas as vezes que eu tentei montar, eu desisti. Porque eu não tenho paciência pra aquele negócio, não. Muito ruim. Mas é muito satisfatório ficar mexendo nele. Então, eu vou pro escorrega. Gente, realizar meu sonho aqui desse hobby, hein? Ai, que legal. Gente, amei. Amei. Foi rápido, mas foi emocionante. Empolgante. Bora lá. Será que eu já tô terminando isso aqui? Eu tô no estágio 26. Olha, eu só tive umas duas, três mortes, se eu não me engano. Então, eu acho que eu tô me dando bem aqui, gente. O que vocês acham? Eita, e agora? Tem elevador? Tem elevador. Meu Deus, eu tô de ponta cabeça. Será que dá pra personalizar o bloco? Eu quero ver depois. Eita, 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 eita. Eita, calma. Passei. Bom trabalho, você venceu o Simple Start. Uma ótima jornada. Espera por você. Uh, gente. Completamos aqui. Deixa eu ver. Ah, eu quero ver a loja. Isso mesmo. É isso aqui que eu tava procurando. Mas custa Robux? Gente, custa Robux? Eu não sei se eu quero gastar Robux. Aqui temos mola de velocidade. Temos o VIP. Mas de acessórios, eu acho que a loja deve atualizar sempre. Ou não? Oh. Eu comprei. Eu comprei. Eu tô... Eu tô... Onde é que coloca? Eu quero colocar. Pera. Pé, ele dá pra mudar? Eu vou comprar. Vamos ver se vai dar pra customizar. Aguarde, por favor. Gente, olha só o que eu virei. Eu coloquei aquele roxinho. Gente, esse roxinho aqui é muito laicre. Aquelas. E eu pentei de rosa. Então vamos aqui para o lado ensolarado. Já que eu estou rosa... Oh, eu até combino aqui com o... Com o OB, gente. Eu tô da cor DOB. Vamos lá, então. Passar aqui. Estamos no básico. Aquele era o simples, se eu não me engano. Então eu acho que agora vai ficar um pouco mais difícil. Mas eu acho que não vai ser tão impossível assim, não, gente. Olha. Eita, mas... Eu não tô conseguindo levar a sério essa carinha que eu tô aqui, não. Ai, meu Deus. Ok. Passei. Vamos pulando. Isso aqui é um trapézio? É um trapézio. Gente, olha a cara desse aqui. Ele tem um rosto super diferente. Caramba, onde é que ele achou isso? Vamos lá. Deslizando. Deslizando. Nossa, eu diria que eu ia cair ali da beirada. Ai. Não. Ah, esse só tira dano. Ok, ok. Então vai ser mais fácil. Já que ele não mata assim de primeira. Gente, eu tô em competição agora com esse carinha aqui. Vou passar dele. Vou sair correndo. Vamos lá, gente. Vamos correr que eu quero passar dele. Ele tá atrás de mim, não. Ah, não. O elevador subiu. Quer ver que pra ele ele tá ali? Não, não tá também. Eu acho que tá igual. Eita, 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 eita. Nossa, chegou mais gente aqui. Meu Deus do céu. Tá cheio, gente. Tá, vamos lá. Pulei. Ó, já subi na outra. Passei todo mundo, gente. Não quero nem saber. Fui embora. Estou amando fazer um parkour de cubo. Achei que ia ser mais difícil. Eu achei. Mas, até agora, eu estou achando super de boa. E esse hobby aqui é muito bonito, né, gente? Olha. Não, não. Ok. Esse aqui, pelo visto, a gente não pode encostar. Não, não. Vai passar. Eu não. Não, vai. Não, não, não. Aqui. Calma. Esse aqui só tira um daninho. Aqui. Ok. Vamos lá. Aqui dá pra dar um pulo duplo, porque a gente já passou. Gente do céu. Meu Deus do céu. Eu acho que eu passei pelo lugar errado. Eu acho que eu cortei caminho ali. Gente, eu não sei. O que vocês acham? Eu acho que eu cortei. Porque eu só pulei por cima do negócio. Essas portas estão fechando a minha cara. Como assim? Não estou gostando. Oh, paredes. Que massa, gente. E sim. Quem disse que é impossível passar um parkour no Roblox sendo um cubo, gente? Está aí. Está aí a prova. Muito de boas. Escorrega rosa. Gente, que legal. Eita. Seu coletor me perdido. É tudo rosa demais. Ok. Passei. Vamos lá para o próximo checkpoint. Vamos lá. Cubacha. Eu mostrei cubo com Natasha, gente. Daí veio na minha cabeça cubacha. Que esses cubos ficaram pra trás. Não, tem um cubo aqui comigo. Não. Que hora que ele caia, gente? Não, ele está passando de mim. É o mesmo. Não. Ele está muito rápido. Não, eu caí. Não, ele foi. Ele foi, gente. Eu fiquei pra trás. Mas eu já vou alcançar ele. Porque aqui é aquela taxa cubo. Vai. Ai. Tem que dar pulo duplo aqui. Pera. Tem que esperar subir. Aqui. Não, não, não. Ele está muito na minha frente. Aqui. Te alcancei. Rá. Ai, meu Deus. O que é isso? Ah. É aquele desafio da parede, né? Ok. Vou esperar aqui com ele, né, gente? Só pra garantir. Eita, cadê? Ué, a parede. Ah, tá. Eu pensei que era só uma plataforma, mas é bem mais... Que isso? Não. Não. Eu voltei em tudo. Gente, que azar. Ok. Não dá pra se arriscar. Não dá pra se arriscar. Eu não vou me arriscar de novo, não. Mentira, eu vou sim. Ok, ok. Eu vou só um pouco agora. Eu não vou ir tanto. Porque aquela hora eu queria ir tanto e não deu certo. Ai, meu Deus. Quase. Ok, 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 ok. Vai, 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 vai. Consegui, consegui. E ainda passei o outro cubo. Ok, estão pulando a tigela. Eu me taquei da tigela, gente. Calma. Aqui e aqui. Foi, foi. Peguei o checkpoint. Vou pular aqui nos triângulos, gente. Eu quero completar essa parte aqui do básico, hein. Porque eu morri. Porque eu tô enchendo muito de boa, gente. Imagina as fases difíceis. Nossa, deve ser muito difícil daí. Mas o criador do jogo, ele teve dó de todos nós. E fez fases bem fáceis aqui no início. Mas tubo... Tubo água não. Tubo agana. Se eu fosse tubo água, teria que ter água. Ai, só eu mesmo. Ah, lá é o final. Aê. Vamos lá, gente. Eu vou chegar no final. Eu vou chegar no final. Agora, calma. Muita calma, Natasha. Natasha. Como é que eu vou fazer isso? Ah, será que eu tenho que ficar pegando o speed? Ai, eu consegui. Incrível. Você venceu o Sunnyside Up. Você tem algumas habilidades de hobby. Aê, pessoal. Passamos. Mas, pessoal. Se vocês quiserem mais uma parte desse jogo aqui. É só vocês comentarem muito aí. Eu quero. E deixar o like nesse vídeo. Porque eu vi aqui que tem a próxima fase. Que é bolo confortável. Sem esforço. Mas, são 40 etapas. Então, não daria tempo de passar nesse vídeo. E tem muitos mais portais aqui com hobbies. Então, se vocês quiserem, eu posso estar trazendo mais partes desse jogo. Mas, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like. Se inscrever aqui no canal. Use o meu saco de PANDA quando for comprar Robux ou prêmio. É isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. A nova coleção da loja já é um sucesso. Com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é. Pois você tem que conhecer ela. Porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga o Instagram. Arroba a loja Natasha Panda. Para ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos. Um big beijo fantástico. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto